Fala família, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá certo? Como é que está tudo bem? Graças a Deus! Família, quero agradecer primeiramente aí, tá certo? O pessoal que está vendo aí do canal do vovô. Ô beleza! Muito grato mesmo de coração aí pelo carinho, tá certo? E no vídeo de hoje, família, eu vim trazer aqui uma receitinha, ó. Top das Galáxias. Uma farofinha, família, que combina com tudo. Você vai assistir esse vídeo aí, eu tenho certeza que vocês vão ficar com água na boca. Muito fácil de fazer e rápido, família. E rápido. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já vem fazer parte da nossa família, porque aqui tem vídeo toda semana. E sem muita demora, vamos embora para mais um vídeo. Família, primeiramente aqui, família, nós vamos adicionar o nosso bacon. Eu quero que ele solte aquela gordurinha. Vai ficar top aqui. Essa farofa é maravilhosa. Então, família, já está bem crocantezinho o meu bacon. Olha como é que ele está. Bem crocante, é assim que eu quero ele, tá? E o óleo vai ficar, viu? Vou tirar o óleo não. Aqui, ó. Vou separar o nosso bacon. Deixar ele reservado aqui. E ele está em fogo baixo, tá, família? Eu deixei o fogo baixo porque essa panela minha é fina. Então, tive que deixar no fogo baixo. Senão, ia queimar o nosso bacon. Vamos adicionar um pouquinho de alho. Coloquei o nosso alho, ó. Aí, ó. Dá uma sapiscadinha, mas ele não chante para. Como o óleo já está quente, ele já vai mudando de cor. Agora vamos adicionando aqui as nossas bananas. Aí eu peguei três bananinhas. Aqui é pouca gente. Mas aí, dependendo da quantidade de pessoas, você acrescente mais banana. Vamos deixar a banana dar uma douradinha aqui, família. E junto, eu vou colocar uma pimentinha calabresa. Mas fica a gosto aí, tá? Adicionar uma pimentinha. E vou acrescentar também uma pitadinha de papica picante. Já está dourando já. A gente vai virando. Olha. Pronto. Deixa eu dar uma douradinha aqui, família. No outro lado, o bacon está esperando ali. O Chigar está gritando. Daqui a pouco ele vai chegar aqui na panela. Pronto. Nossa banana, família. Já está bem assadinha. Já está no ponto aqui. E aqui, família. Vamos adicionar nosso bacon. E tascando farinha, família. Vamos adicionar farinha aqui. Vamos misturar, família. Misturar devagar, tá? Que eu não quero estragar, amassar a nossa banana, não. Essa quantidade da farinha aqui, família. Até ficar sequinho aqui. Não ficar com muito óleo. Então vamos adicionando aqui aos poucos a farinha. Até ficar sequinho aqui. A nossa farinha não ficar muito seca e nem ficar encharcada, né? E como essa farofa aqui, filho. Não quer deixar o restinho não, viu? Para depois não, viu? Essa farofa aqui, até sem comida, você leva ela. Uma carnezinha. Um franguinho assado. Se ela está um pouquinho molhada, adiciona mais um pouquinho. Não deixar a farofa seca. E nem deixar ela muito molhada, tá? Então a gente vai colocando aos poucos a farofa. Já está, ó. Num ponto aqui a nossa farofa. Vamos deixar agora aqui, um minutinho agora aqui, família. No fogo. Para dar uma encorpada nessa farinha. E tá top, ó. O farelozinho, ó. Não tá molhada. E nem tá seca. Nem tá molhada, nem tá seca. Tá vendo, ó. Top. Finalizar, família, a nossa farofa aqui. Vamos adicionar cheiro verde, né? Coentro. Vou dar uma finalizada nela, ó. Ela já tá bem sequinha. Top demais essa farofa, família. Maravilhoso. Que cheiro maravilhoso. Incensa a cozinha, viu? Banana e bacon, né? Uma farofinha com banana e bacon. Temperada. Muito show de bola. Não fica muito seca. Nem molhada, tá bom? O ponto é esse. Eu ensinei, né? Então vamos experimentar. Deixa eu pegar aqui, filho. Então vamos experimentar, família. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Só pra experimentar, cara. Essa receitinha aqui é pro almoço. Vou pegar aqui uma bananinha, bacon, cheiro verde. Eita. Vamos embora. Só pra experimentar. Que delícia. Família do céu. Que delícia, família. Receita maravilhosa, viu? Hum, que é pimentinha, cheiro verde, o alho. Tudo. A pápica picante ajuda muito, tá? Deixa aí um toquezinho especial na sua farofa. Top demais, hein? Muito fácil de fazer. Então aí, família. Um abraço a todos. Tudo de bom. Que papai do céu aí continue nos abençoando. Mais uma receitinha simples aqui do seu amigo Toninho Neto. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau, tchau, família.